Oi, Bom Samuel, com relação a esse ataque angelical aí, eu posso te garantir que isso não acontece. Nós, verdadeiros satanistas, satanistas reais, principalmente, jamais somos atacados por anjos. Primeiro porque eles não têm essa função, né, de ataques pessoais, e segundo porque, quem é sábio, né, e se um anjo nos atacar, é só pena que voa, não sobra nada. Então, a essência de guerra, de combate, o preparo de um demônio verdadeiro contra um anjo, é covardia, né, se você colocar eu no ringue com o Mike Tyson, não tem nem jeito, não vai sobrar nada, um supapo já era. Então, fica tranquilo, que anjo não chega nem perto da gente. Irmão João Victor, essa forma de ataque aí do deus cristão, ela se assemelha, até certo ponto, as formas de ataque dos demônios inferiores. Por quê? Ele perturba nossa mente, perturba nossa vida, nos causa embaraço, nos causa problemas, tenta nos destruir. Então, não há muita diferença nessa forma de ataque do deus cristão e dos demônios inferiores. A diferença básica é que os demônios inferiores são extremamente astutos, é, como eu falei agora há pouco, uma questão de essência, de guerra, de batalha. E eles vão variando as táticas, de acordo com as brechas que cada um oferece, eles estudam, analisam, fazem uma coisa mais meticulosa, mais astuta, mais perigosa. O outro ataca mais as cegas, não é? Então, essa é a diferença básica. Mas a forma não é muito diferente, não. É a diferença básica. Não é? É? Ou ou?